Música A dança grão tem que ter exposição A dança grão tem que ter habilidade Eu venho de limpar que ela não é mole não Eu venho de falar que são frio com velocidade A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó Nel, Nel, Nel Se limpar, de novo! Nel, Nel, Nel Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 da idosa do cão Nel, Nel, Nel Nel, Nel Amém. 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 É isso aí, meus parabéns, hein? E agora, depois desse show, queria chamar os pais de padrinhos.